5,5 vai dá pra olhar, fecha o olho direito pode abrir, agora já recebeu ajuda ela, liga ajuda, liga vai, liga, ajuda ela uau uau vire aí pra você ver o que acontece Era o que você queria? Sim. Como que eu adivinhei, gente? A Liga não gosta de boneca, por isso que ela só ganhou pulseirinhas. Era o que eu queria, tinha passado um dia desse. Onde é que você está? Estou filmando, olha para cá e dá um sorrisinho. Está com fita, não dá para virar. Deixa eu ver. Acho que tem duas. O que você achou, Olivinha? Acho que tem duas.